Durante a confraternização da entrega do prêmios da FAEG-SENAR de Jornalismo, algumas autoridades apresentaram uma prévia do balanço desenvolvido com as atividades de 2021 e o desempenho dos produtores goianos. Os desafios no agro continuam e a pandemia só intensificou os obstáculos enfrentados pelos produtores goianos, mas mesmo com todas as dificuldades, o setor se desenvolveu bem em 2021. Segundo a análise prévia do coordenador institucional do IFAG, Leonardo Machado, o agro se destacou dentre os outros setores do estado. O desafio de manter seu custo de produção na ponta do lápis para que ele possa ter uma boa rentabilidade, que é o grande desafio do produtor nesse momento, fazer toda essa equação e gerar renda, que é o importante para o nosso agricultor. Muitos fatores econômicos tiram a tranquilidade do produtor no momento. Um deles é a alta do valor dos insumos e até mesmo a escassez de alguns produtos importantes na evolução e continuidade da atividade agropecuária. O produtor vem se inovando a cada dia, vem trabalhando cada vez mais para se preparar melhor, para produzir melhor, enfim, é um desafio muito grande. Esse ano foi um ano muito difícil, assim como no ano passado, né? Apesar de que o agro não parou, o agro não para, não pode parar, não podia parar, isso não poderia causar um desabastecimento. Mas pela própria atividade, a natureza da atividade no campo, áreas abertas, né? A gente conseguiu dar contribuição não só para manter o abastecimento, mas também para manter os níveis de exportação aí. Então, teve uma contribuição fundamental nesse período difícil que nós passamos aí da pandemia. Com certeza, essa recuperação que vem acontecendo na economia de uma maneira geral, o agro também participa de forma bastante sustentável para contribuir com o futuro, não só da nação, mas do mundo também. Todas as tecnologias voltadas para a inovação do agronegócio de uma maneira geral refletem a importância do setor para o país, tanto em termos econômicos, quanto em colocar a comida na mesa de cada brasileiro. 2021 foi um ano difícil, mas a relevância do setor foi mostrada na prática, sendo um dos únicos que não parou, mesmo com as adversidades geradas pela pandemia. A gente pôde perceber, tanto no setor da agricultura quanto no setor da pecuária, os elevados custos de produção em função de vários aspectos, da pandemia, da redução do consumo, da valorização do dólar. Isso impactou sobre a maneira no setor do agropecuário de uma maneira geral. Então, esse é um grande desafio que nós vamos ter, inclusive, para o ano que vem, que é de tentarmos aí conseguir fechar as contas, faça a elevação desses custos que nós temos. Nós temos aí que produzir com muita eficiência, utilizando técnicas, tecnologia, para que a gente possa estar aí tornando essas margens positivas. Então, o cenário tem levado informações, não só através de capacitações, mas de palestras técnicas, através do nosso Instituto IFAC também, dados e informações para que o produtor tome as decisões corretas, nas horas corretas, para que ele possa diminuir essa curva e fazer com que ainda continue na atividade. A perspectiva de 2022 é positiva para o setor, mesmo tendo que enfrentar tantos desafios que vêm pela frente. Graças a Deus, estamos vencendo esse desafio que é a pandemia, onde várias adversidades vêm acontecendo. Um ano muito atípico, onde nós temos cada dia um desafio muito grande no agronegócio. Então, precisamos estar bastante atentos, atuando forte para que o produtor seja respaldado com a defesa, com a representatividade do nosso setor. Tivemos um plantio muito bom, um plantio na soja bom, cedo, que deve proporcionar um bom plantio na safrinha também. Preços continuam se mantendo em bons patamares. E o grande desafio, de novo, é o custo de produção. Se o produtor conseguir manter o custo de produção, com toda a certeza ele vai ter uma boa rentabilidade e a perspectiva é muito boa, tanto para a safrinha quanto para a safrinha.